E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Gudes. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, vou jogar 7, 14 e 21. Olha, no meio de tantas gudes, eu só vou precisar de 3 bolinhas de gudes para jogar essa partida. É eu contra... É eu não. É 7, 14 e 21. Então, Otávio aí. E aí, Otávio, tudo bem com você, meu parceiro? Tudo. E aí, ter pegado muitos amiguinhos esses dias. E aí, Renan, cabeça de nós todos. Cabeça de coco. Né, Renan? E é irmão de cocô. É irmão de cocô? Não. Não parece, viu? Galera, vamos jogar 7, 14 e 21. Tem que dar 3 tacadas no inimigo. 3 técnicas ou 3 tacadas para ver quem é que vai ganhar a partida. Aqui tá... Otávio tá sendo o primeiro. Esse daqui é o último. Eu pra ali. Tô na mira de Otávio. Vai, Renan. Otávio vai em mim, encerra o avô nele. É eu. Joguei. Renan jogou. Vai, Otávio. Agora é a vez de... Minha vez, né? Vou em Renan e Otávio. 7. Fiz água de égua. Bora lá de novo, galera. 14. E o preço do 21. 21. Grava aqui, Otávio. Não deu não, tá arrumando funcionado. Bora lá, vai, Renan. Vai, Renan. Ai, Renan. Vai, Renan. Não consegue pensar, Renan. Olha. Bora, Renan. Toma. 7. 7. Olha lá, Renan. Olha aí, será que tá já aí? Ó, fica já. Olha, Renan. Vai, Renan. 7. 14. Eu tô com 7. Renan tá com 7. Bora lá. Já estamos. Tá, tô certo. 7 é 7. Renan, acho que já vai tomar logo 14. 1, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Vou tomar por isso aqui. Quase. Errei. E Renan tá próximo de tomar o vítimo. Agulhe só por cima. Passou da linha. Passei da linha, pode voltar, Renan. Vou daqui, vou daqui. Marquei. Quase. Renan tá na barriga da Estratégia. Vem, Renan. Tenho coragem. Vai, Renan. Seu boneco. Agora vem de Renan. Passou da linha. Fica até aqui. 21, 21, meu parceiro. Tem que respeitar. Bora pra mais uma partida. Bora pra mais uma partida. 7, 14 e 21. Não tô, não tô. Bora pra mais uma partida, galera. 7, 14 e 21. Eu sou o segundo. Vai, Renan. Joga aqui pra você lá. Vai lá. Eu que sou o segundo, né? É eu. É a estratégia. Se liga. Joga, Renan. Renan tá assustado em jeiro, viu? Vem, Renan. Vai, Renan. É eu que sou o segundo. Eu vou ficar aqui no meio, galera. Nem um e nem outro. Bora. Joga aqui. O que foi? Você quer ir me roubando. Olha. Você rouba um pouquinho. Vai, Renan. Eu tô com o meu dedo já. É como tá. Pode, Renan. Eu digo, Renan. Isso aí. Montagem da peste. Eu não acerto na montagem. Vai, Renan. Sete. Eita, que peça. Vai, você. Boni, você, bonitão. Nossa, que malé. Vai, joga. Pegar o teu agudo. Pegar o teu agudo aqui, Renan. Eu não vou lá, não. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Para, rapaz. Tá jogando praga. Agora é a minha vez, né? Joga, Renan. Na cama. A vez de Otávio. Tô em linha de fogo. Tá quanto jogo, hein? Eu tô com sete em ninguém. Oi? Renan tem sete. Eu não tenho sete em ninguém, não? Não. Agora é a minha vez de jogar. Um palmo. Só pra borra, né? E aqui, um palmo. Sete. Tá paradinha linda. Linda, linda, linda mesmo. Tá tos. Catorze. Deixa aí, não. Não. Tá com verdade? Olha, olha. Querendo mesmo agredir. Olha, eu tava querendo comer o posto ali. Ou tá numa fome aí, novinhas? Alguém aí querendo. Vinte e um. Vai logo. Toma setinho. E aí? Linha de fogo aqui, ó. Pra Otávio. Sete. Olha, alguém querendo alguma coisa aí com Otávio? Casa tem, viu? Bora. Vocês são meus queridos. Tá pancando, viu, parceiro? Ai, cara, não é que loucante. Tá panando na cabeça. Tu falou o quê? Eita, eita. Tá quanto jogo? Sete e sete, né? É. Bora lá. Quatorze. Quase, hein? Sete. Sete e sete. Agora você faz o quatorze e o rumo. Ele não só se lasca. Ela se jogou pra onde, né? Oi? Tem que jogar assim, toda uma. Mas dá pra atrapalhar. Vai lá. E você, você já morreu faz tempo. Pega aí, Renan. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega lá, Renan. Ligeira, Renan. Pega lá, rapaz. Rápido. Vai logo. Passei da linha. Então vocês vão gostar. Vai logo. Tem que reclamar. Tem que reclamar. Pega aí, Renan. Tem que ser gente ruim. Quatorze. Ih, perdi essa, hein? Perdi essa. Vamos pra mais uma partida e nós já voltamos. Bora jogar todo mundo pra linha. Bora. Quer atrapalhar? Grava assim, Renan. Quer gravar? Pra atrapalhar, bora. Jogando pra linha. Sou o... Ó, isso pega nele. Dá pra empatar. Dá pra tirar dois a um, né? Vai, joga. Você é o segundo. Vai, Otávio. Otávio jogou. Tá aqui. Tem uma gudalenta errada. É de Renan. É do olho. Vamos lá, galera. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai no mim, Renan. Vai. Vai, o sete. Não, não. O sete que eu vou dar dele. Bora, vai. Vai. Ficou. Sete. Vai falar. Dois. Quatorze. É da minha tábua. É, vou ali mesmo. Ó, tábua ali, galera. Sete. Agora a Renan rouba de tudo que é a gente, ó. Errei. Agora é peladrão, viu, Renan. Vai, Ti. Sete. Ei, vai jogar fraco não, viu? Agora é a minha vez. Dê licença. Eu tenho um quatorze de tu, é? É sério, não sei. Eu tenho um quatorze de... Zainha. Zainha. Pera, deixa aí. Eu não jogo nada. Eu não jogo nada. Eu não jogo nada. Tira as páginas. É legal, minha. Joga, 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 joga. Que cagada, viu? O moleque só joga montanha. Quem me acertar agora montanha, eu não queria. Aí, ó. Já foi os vizinhos, já? Já. Joga. Eu vou seis homens, seis filhos. Queimado o Otávio. Queimado o Renan. Otávio, que ele quer dar o bolo. Para, 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 para com isso. Joga. Quase, vai, joga. Eita, tchus, tchus. Pô, sai, deixa aí. Você agoniou, foi? 21. Galera, é o seguinte. É? 21 é 21. É sim. Galera, é o seguinte. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Marcos 10 agudos. Então, vamos lá para o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Fui.